O brilho no olhar dos amigos Muitas vezes temos uma visão equivocada de nós mesmos Isso acontece especialmente nas fases em que passamos por algum tipo de crise e nossa autoestima fica abalada Quando isso acontecer com você, recorra aos seus grandes amigos às pessoas que lhe conhecem com uma palma da mão e só querem seu bem Essas pessoas serão capazes de ajudá-lo a enxergar o que você tem de bom Vão fazer com que você recupere a confiança em si mesmo Resgate a fé no seu potencial Quando não conseguimos olhar para nós mesmos podemos nos enxergar no brilho do olhar do outro